Com vista a possibilitar melhor capitalização da empresa responsável pela distribuição de água em Santiago, o governo decidiu pela aprovação de uma resolução que permite a entrada do Estado na ADS com cerca de 49% da sua participação, um assunto que mereceu análise no encontro realizado entre o governo e os autarcas de Santiago. A empresa vai ter um capital aumentar, um valor de 770 milhões de escudos, em que o governo, neste caso, aprovou a entrada do Estado com 49% da sua participação na estrutura societária. Vamos possibilitar melhor capitalização da empresa, portanto, é uma empresa que nasceu com problemas de capacidade de investimento, porque não foi suficientemente capitalizado, agora vamos poder, portanto, resolver esta questão. Melhorar os indicadores econômicos e financeiros da empresa, aumentar a sua credibilidade junto das instituições financeiras e aumentar a celeridade do processo das decisões estão, entre outros objetivos, preconizados com entrada do Estado na empresa Águas de Santiago. O ministro da Agricultura e Ambiente diz que trata-se de um projeto consensual. Nada que o governo fez vai contra aquilo que é o princípio da governação, ou, se quisermos, do nosso regime de serviços de água e saneamento. Trata-se de uma decisão que vem de encontro a tudo isto e que constitui um consenso. E tendo em conta que o país está a sofrer anos de consequências provocadas pela seca, quando questionado qual será o impacto na melhoria dessa questão, o governante responde. Com esta medida, vamos consolidar todas as demais que têm a ver com a melhoria da governança de água em Cabo Verde. Temos estado a trabalhar na empresarialização dos serviços de água e saneamento. Estamos também a melhorar todo o sistema de regulação técnica e econômica da água e saneamento em Cabo Verde. Dentre outras decisões tomadas para mitigar os efeitos da seca, estão um pacote de investimento de cerca de 600 mil contos para novas intervenções de salinizadoras e ainda um projeto de 45 mil contos que foram alocados na distribuição de água fora da rede às várias localidades do interior de Santiago.